O problema não é você. Pode ter certeza, o problema não é você. Professor, do que você está falando, professor? É o seguinte, quando eu entrei na faculdade eu não entendia nada, absolutamente nada. E você que está assistindo o meu vídeo, ou você estudou em um colégio razoável, ou você fez um cursinho, ou você já é meu aluno, ou você está lascado e vai chegar lá sem entender nada também, vai entender nada. E o seu professor vai falar com você, você não vai entender, você vai perguntar para ele, e ele vai olhar para você e falar assim, mas você não já sabe isso? Você deveria saber isso. E você vai ficar chateado, vai ficar magoado, vai se achar um bosta. Vai se achar um bosta, vai ficar triste e vai pensar em desistir do seu curso. Só que é o seguinte, a culpa, meu camarada, não é sua. Não é sua. Por que ela não é sua? Por que? Porque o sistema de ensino no Brasil é uma porcaria, não presta. Você não é culpado de não ter aula das matérias que você deveria ter. Você não é culpado de não ter... Ninguém ter conseguido colocar na tua cabeça que é importante estudar. E várias outras coisas. Você acha que eu dava valor nas aulas? Eu não dava valor no ensino fundamental, não tinha a menor noção da importância daquilo. Das poucas aulas que eu tinha. Das poucas aulas. Além de tudo isso, ainda tem mais um critério aí pra piorar a situação. Muitos, mas muitos, muitos, muitos casos os professores são hostis com os alunos na faculdade. Estou falando na faculdade, na graduação, no curso de engenharia. São hostis, tratam mal e tem uma péssima didática. Não estou aqui pra criticar professor. Tem excelentes professores também. Tem ótimos professores também. Mas a imensa maioria tem uma péssima didática e coloca o abacaxi na mão do aluno. Ao invés dele falar assim, olha, acho que eu preciso melhorar minha aula. E faz assim, não, não. É você que deveria fazer isso. É mais fácil, mais prático a pessoa passar a responsabilidade pra outra. Então, você que está com essa ameaura de que eu sou culpado, que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu não sei o que. Tira isso da sua cabeça. A responsabilidade. A culpa não é sua. Só que assim, a partir de agora, você sabe que você não sabe matemática. Então você tem que correr atrás. Certo? Você quer fazer um curso? Pra você fazer esse curso, você tem que saber matemática. Física, etc. Então você tem que correr atrás. Beleza? Sem mimimi, sem desculpa. Corre atrás e começa a estudar o que você deveria ter aprendido 10 anos atrás. Tá? Se inscreve nos cursos gratuitos aqui embaixo. bit.ly barra help traço grátis. Aqui tem curso gratuito. Não vai pagar nada. É gratuito. Curso de pré-cálculo, curso de limites, curso de derivada. Pede a lista pra você praticar. Se você não pegar pra praticar, não adianta nada. Absolutamente nada. Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito mesmo. Tá bom? São cursos introdutórios, mas você vai ver que vai abrir a sua mente. Tá bom? Chega essa culpa das suas costas. A gente se encontra no próximo vídeo.